HISTAKIN As capacete de segurança é mal bom Uma espetade cheia Eu tô vendo ele muito perto. É você que fica aqui? É você que fica aqui, esse maluco passa. E aí, mano? Tô suave. Tem cara aí? Sim. Tudo bem? Opa, opa, opa. Calma, calma, calma. Tudo bem, tudo bem? E aí, mano? Eu tava pensando nessa lá na DRH que tá esperando as armas, amigo. Rapou tudo. Tudo. Mas esse mano aqui tá carregado. Opa, tudo bem, cara? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, V de LB. Nossa, é maio ainda? É. É o junho. E cara aí, mais um. Oh, tudo bem, cara? Boa noite. É o próprio. É, deve ter um bagulhozinho aqui nesse mercado. Bora dar uma olhada. Moleque, já me dá todas as maionese que cê estiver pra eu engordar nessa porra. Você já tá morrendo de sede? Já. Já. Eu também. Pouquinho a ser, cara aí. Posso fazer as honras? Vai, 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 vai. Eita, galera. Ah, mano. Eu tava jogando lá no outro server Cheguei lá naquela ruazinha principal Virei tudo pra esquerda E queria ir naquelas bases lá Que era perto de uns depósitos Mano, deve ter uns bagulho lá na farmácia Para dar uma olhada Quem foi pintar? Nossa, loiro morango? Não, vou pintar, foda-se Remédio Remédio Não vai faltar Tem mais coisa Alguém me abriu uma porta ali Ai vete, vocês ouviram a porta abrir e desceu o lag Aqui O cara tem que me matar 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 aqui Alfred Mercury É o homem É o homem Eu vou me vingar Eu vou me vingar Ai Caralho Tá suave Tá bem, tá bem, mano Tá bem, mano Ó, tem uns lenço aqui esterilizados Eu dropei Eu dropei Ó o Fred É É bom mesmo se eu dropar É uma necessidade É É É galera É É Eu acho que ele vai projecer, eu preciso ir para trás. Ele brinca agora na porta. Ele brinca, mate dela. Aaaaaah! Aaaaaah! . . . . . . . . . Vale, vale, que chupia, deixa chupia, não tem nada, deixa chupia... Não, não é um negócio verde, tem um negócio... Eu vi uma rouca passando ali, não deu bem Não sei se que ele está gravando, não sei se que ele está gravando Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa.